Vamos agora saber os assuntos em destaque do G1 Pará com a Juliana Bessa, que com certeza deve adorar viajar na Juliana também. Adoro, Márcio, mas ainda não comecei a pontuar por milhas. Já peguei essa dica aqui no BDP para começar a fazer, viu? Pois é. O que você conta para a gente hoje, Juliana? Infelizmente, uma notícia não muito boa para começar. Alunos da Escola Municipal Inês Maroja, lá no bairro da Sacramento, estão sem aulas por conta de problemas elétricos na instituição. Segundo os pais, as aulas estão suspensas desde o início de maio, prejudicando o aprendizado dos estudantes. Um dos responsáveis dos alunos, que preferiu não se identificar, disse para a gente que os problemas começaram em abril, quando a rede de abastecimento de água usada na instituição ficou imprópria para o consumo. Com o problema da falta de energia, a coordenação pedagógica comunicou aos pais que as aulas estavam suspensas. A rede elétrica chegou a ser restabelecida, mas o problema voltou a se repetir. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que já iniciou o processo de controle de qualidade da água por meio de serviços de sanitização e outras medidas. O órgão também disse que a escola teve um curto-circuito padrão e que agora aguarda a concessionária responsável realizar as correções necessárias. E qual o seu outro destaque de hoje, Juliana? Uma oportunidade para os moradores da Grande Belém e também da Ilha de Mosqueiro. Olha só, Belém e a Nindeua recebem ao longo dessa semana alguns serviços de energia elétrica, como cadastro na tarifa social, negociação de débitos e trocas de lâmpadas incandescentes e florescentes por lâmpadas de LED. Em Belém, as ações vão até sexta, nos bairros Telégrafo e Valdecães, das 8h30 da manhã ao meio-dia. Mosqueiro também está no radar da iniciativa, como eu falei. Por lá, os moradores dos bairros São Francisco e Bahia do Sol vão poder participar da ação no sábado, também de 8h30 da manhã ao meio-dia. Já em Nindeua, os serviços estão disponíveis até sexta-feira, nos bairros Cidade Nova, das 8h30 da manhã ao meio-dia e das 2h da tarde às 4h. Os moradores da Guanabara também vão receber ação, mas por lá, os atendimentos são até as 4h30 da tarde. Então, já anota aí, dê todos os detalhes e as informações para tu não perderes essa oportunidade. Muito bem, daqui a pouco você volta trazendo outras notícias? É só chamar, Márcio. Até mais, Juliana. Obrigado. Vamos voltar a conversar com a Juliana Bessa, trazendo mais um assunto em destaque no G1 Pará. Estou de volta, Márcio, para falar sobre garimpos, viu? Olha só, três garimpos ilegais foram fechados em uma operação da Polícia Federal, lá no município de Santa Maria das Barreiras, no sudeste do estado. No local, máquinas foram apreendidas e ao menos cinco trabalhadores foram encontrados em situação análoga à escravidão. Além do maquinário, também foram apreendidas 70 gramas de ouro e mercúrio na operação, deflagrada na última sexta para cumprir seis mandados de busca e apreensão. Segundo a PF, os responsáveis pelos garimpos foram localizados, mas não houve prisões. Além dos funcionários que estavam em situação degradante, outros trabalhadores do garimpo fugiram para uma área de mata quando a polícia chegou. O Ministério Público do Trabalho acompanha a situação, assim como a gente por aqui. Tá certo, Juliana. Obrigado pelas informações. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. E fica ali atenta que a reportagem a seguir você vai gostar, viu? Ih, tá bom. Fica de olho. Pois é.